Eu tenho até vergonha desse jogo daqui. É outro esporte, outro jogo. Valeu, obrigado, valeu, grande abraço, até semana que vem. E logo após o intervalo, você vai ver junto comigo, grupos armados já dominam um quinto do território urbano do Rio de Janeiro. O barco encontrado à deriva no Pará tinha nove corpos, mas saiu da África com pelo menos 25 pessoas. E os 40 anos de uma das maiores manifestações políticas da história brasileira. Aguarde, o SBT Brasil volta já. E Pepsi Black, patrocinador oficial da UEFA Champions League. Vai na confiança, mostra a sua vontade. Vai na confiança, mostra a sua vontade. Chama a resposta, bate no peito. Chama que é jogo, chama de novo. Tem vencedora. Bate no peito, moleque. Bate no peito. Entra confiante no jogo. Sporting Bad. Aprecie com moderação. E. Extraordinary is even more than anyone that you adore can love. Aprecie com moderação. Novo Centro Essencial, com nutrientes essenciais a um preço essencial. R$ 39,90 para ajudar a melhorar a minha energia e imunidade. Para vencer o dia de hoje, leve o essencial. Queríamos saber, Vini, a sua opinião sobre o partido. Hemos inventado muito oi e não é conseguido meter o gole. Meter o gole? Sim, sim, sim. Meter o gole na Pepsi Black. Mete o gole, mete o gole. Mete o gole, mete o gole. Pepsi Black. Patrocinador oficial da UEFA Champions League. O governo Lula está mudando a cara do Brasil. E o pessoal faz parte desse trabalho. Como deputado federal, eu aprovei o projeto das Cozinhas Solidárias. Essa já é uma realidade nas periferias de São Paulo e vai ser em todo o país. Além disso, aqui em São Paulo, ao lado do Lula, nós estamos trazendo recursos para várias áreas. Na educação, por exemplo, com a Universidade Federal da Zona Leste. E na saúde, com um novo hospital federal na Zona Sul. Você votou e a gente faz seu voto valer a pena com muito trabalho. Vem pra cá. Vem ser líder de Equiti. Temos oportunidades para empresárias de beleza. Ligue agora mesmo para 0800-886-0000 ou acesse gequiti.com.br barra líder. Vem! SBT Brasil. Oferecimento. Medicamentos MS. Sua saúde merece. Nós, do Partido Renovação Democrática, o PRD 25, estamos orgulhosos de ser o mais jovem partido brasileiro. Que nasce comprometido com a defesa da democracia, com o respeito aos poderes constituídos e, principalmente, para trabalhar junto com a população brasileira na construção de um Brasil cada vez melhor. Junte-se a nós. Venha para o PRD. BRD. 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 Em encontro com associados, a FEComércio destacou quais as principais pautas legislativas do ano. Em âmbito nacional, a reforma tributária e a manutenção do programa emergencial de retomada do setor de eventos são o foco. O novo PAC é o nosso PAC da educação. E tem muito investimento em educação. Mais de 10 bilhões de reais. Serão construídas 685 escolas em tempo integral. O Maicon, que tem dois filhos, sabe como é bom poder ir trabalhar tranquilo, sabendo que eles estão bem alimentados, estudando. Ver meus dois filhos em uma escola em tempo integral é bom demais. As 1.178 novas creches e escolas de educação infantil também vão mudar a vida de muitas famílias, como a da Oerimei. Uma creche assim, aqui perto, vai facilitar muito o meu dia a dia. E com os 1.500 novos ônibus escolares que serão adquiridos, milhares de crianças terão transporte gratuito para a escola, como os filhos da Cecília já têm. Sem esses ônibus, eles não teriam como estudar. Acesse gov.br.mec e saiba onde estamos investindo na educação para reconstruir o Brasil. Ministério da Educação. Brasil. União e reconstrução. Governo Federal. Você sabia que escovar seu alinhador invisível com pasta de dente estimula o acúmulo de bactérias? Corega Tabs elimina 100 vezes mais bactérias do que a pasta de dente. Experimente Corega Tabs. Não deviam ter invadido o castelo da rainha. Guardas, prenda-os agora. Presos? Sim. Aqui, a drama queen é quem manda. Caso o pior aconteça, quem vai assumir a presidência do grupo Monter? Com certeza, eu sou uma das principais indicações. Ai, a gente vai apodrecer aqui deles. Hoje, 8h30 da noite. Alguém ousaria desafiá-la? A infância de Romeu e Julieta. Estamos de volta ao vivo com o SBT.